Fala galera, beleza? Vamos para mais um vídeo aqui do canal e desta vez o super lançamento da DJI, o Air 3, DJI Air 3. Está aqui, já está na mão, esse super drone da DJI, eu comprei a versão Fly More Como, né, que vem com as três baterias, o Ruby de carregamento e o controlezinho na tela já, o controle com tela, né, na verdade, para evitar você ficar com o celular preso, né. Agora, agarrada ali no controle do drone e não poder usar. Vou mudar aqui a posição da câmera, né, para abrir logo essa caixa aqui, fazer o unboxing e deixar minhas primeiras impressões desse super drone da DJI. Bora lá? Então vamos lá, né, para o unboxing desse super drone da DJI, o mais novo lançamento, né, DJI Air 3. Como eu falei, eu comprei o Fly More Combo, né, que vem com as três baterias e o DJI RC2, que é esse controlezinho aqui com tela já, já vem o novo sistema Oculus Sync 4, que promete até 20km de alcance sem obstáculo. Já vou abrir aqui, cortar aqui esse durex aqui, caixinha bonita, pesada, DJI está aí como sempre, né, caprichando, ó, ele vem com uma bagzinha bonita, vou tirar aqui, tem mais nada dentro da caixa, vou tirar essa caixinha daqui, tá aí, ó, a bagzinha dele bem bacana, bem bonita, tem uma alcinha para transportar aqui atrás, tem mais um bolsinho aqui, bem bacana aqui, bem macia, bem confortável, ó, material de super qualidade. Vamos embora abrir? Você puxa aqui para baixo, ó, levanta, ela tem uma imãzinha aqui, ó, para quem não sabe, ó, então não precisa fazer força, ela encaixou, puxou para frente, levantou, já está aberta, já. Vamos abrir? Aqui em cima, ó, em cima vem um cabinho de carga, né, para o ruby do carregador, os manuais, e um silica gel, vou deixar aqui, não vou tirar não, deixar fechadinho aqui, de cara vem as hélices, ó, o kit de hélices, né, que vem com o clip flymore, o ruby de baterias, que já vem com duas baterias, que eu já vou abrir para vocês verem, o controle, vê que a bag é bem grande, né, cabe bastante coisa aqui, ela é bem espaçosa, e o drone, está aí o bichão, ele já vem com uma bateria aqui, não sei se está conseguindo ver aqui, ó, ele vem dizendo que precisa dar a primeira carga para carregar, não adianta se apertar, ó, você aperta, aperta, e não vai ligar, porque ela vem desativada, né, são baterias inteligentes, e você tem que conectar ao carregador primeiro, ele vem dizendo aqui, ó, para ativar as baterias, bem bacana, né, drone bonito, ó, parrudo, pesadinho, aqui embaixo vem com os sensores dele, a novidade, né, também que com os outros novos drone da DJI, vem com uma luz de referência, né, de pouso, né, ele clarear o chão na hora do pouso, esse 81 aqui, ele vem dizendo que ele está com 81 decibéis, né, ele reduziu um pouco, né, as hélices dele vêm com uma pontinha de borracha, então ele acaba reduzindo, né, o barulho do drone, faz um barulho mais oco, aqui são entradas de ar, ele vem com um pezinho aqui, né, o braço dele parece ser maior também, vem com um protetor de gimbal, bem bacana, né, deixa eu deixar ele aqui do lado, não tem mais nada da bag, muito bonita a bag, ó, bem bacana mesmo, fechado aqui para você ver, top de linha, muito bem construído, a DJI arrebentando como sempre, lindo, né, vamos falar primeiro do drone, deixa eu tirar esse protetor de gimbal aqui, ele vem explicando como é que você tira o protetor, você pressiona um pouquinho para baixo, e solta, tá vendo, sem fazer muita força, esse drone da DJI, ele vem com duas câmeras agora, né, uma telemédia, de 2.8, que é, que é essa aqui de cima, 70 milímetros, 2.8, né, aí você adapta o zoom, é um zoom óptico, né, de 3x, 3 vezes, e uma 24 milímetros, aqui embaixo, ó, de 1.7, bem clarinha, né, ele vem com sensores, ó, omnidirecional, direcionais, né, que ele pega, ele pega toda a parte de cima do drone, não só a frente, mas como em cima também, e como atrás também tem, ó, deixa eu abrir as perninhas dele aqui, a parte dele também tem, então ele pega tudão, né, ele pega, como é o omnidirecional, ele faz um, faz uma redoma em volta do drone, de proteção, né, além dos sensores, embaixo dele, então ele fica protegido totalmente, é o primeiro drone, o drone com inteligência artificial, da DJI, o braço dele já é bem mais comprido, vamos colocar as hélices nele, tá aqui o saquinho de hélices, vamos abrir, as hélices, ela tem um lado certo para colocar, né, você repara que, uma vem com uma bolinha branca, e a outra não, tá vendo, essa rodinha branca, e a outra não vem com a bolinha branca, porque tem um lado certo de giro, você repara que no drone, ele também tem uma parte branca, vou levantar aqui, aqui, tá vendo, o motor dele é, é branco, tem uma parte branca, e o outro motor é preto, não tem bola nenhuma, não tem marca nenhuma, então, o motor que tem a parte branca, é para você encaixar com a bola branca, é simples, a conexão, você não precisa fazer força, você vai encaixar, tem três partezinhas, encaixou, girou, já está pronto, está ali, está encaixada a hélice, aí você vai na hélice, que não tem nada, e vai no motorzinho também, que não tem a marca, encaixou, girou, já está conectada a hélice também, nesse aqui, e já está conectado, o nosso drone já está com as hélices no lugar, tá aí, vou abrir agora, o Ruby de bateria dele, deixa eu botar ele um pouquinho para cá, ele vem com duas baterias também, não adianta apertar, que ele não vai funcionar, porque está desativada a bateria, e como vem escrito nele, você tem que primeiro, ativar as baterias, a primeira carga, ela já ativa, e já começa a carregar, para você soltar a bateria, daqui tem um pininho, que você aperta, apertou, soltou, a bateria dele é bem grandona, apertou, soltou, vou deixar o Ruby aqui, e vou abrir, o nosso controle, esse é o novo RC2, da DJI, que já vem com a tecnologia, tem várias antenas, além de ter as antenas internas, vem agora com essas antenas externas, aumentando a conexão do controle com o drone, está bem bonitinho, bem legal, anatômico na mão, a pegada dele é boa, mas eu aconselho colocar um strap nele, para pendurar no pescoço, aqui embaixo ele vem com, para você rosquear, alguns montezinhos, para você pendurar strap, o joystick do controle, vem aqui atrás, você tem que tirar ele aqui, é bom que ele fica protegido, e você evita quebrar, só rosquear, sem fazer muita força, já está no lugar ali, vamos tirar o outro, e pronto, já está no lugar, muito legal, botãozinho de pause, se estiver fazendo algum movimento, movimento automático, você pausa, aqui no meio, o modo N, normal, para a esquerda, é o modo C, que é o cine, que ele voa bem devagarinho, para fazer imagem cinematográfica, e para o lado direito, é o modo esporte, que ele vai no máximo de tudo, e uma dica legal, quando você está no modo esporte, ele desliga os sensores, os sensores não funcionam, então muito cuidado, quando estiver voando no modo esporte, porque não vai funcionar, os sensores do drone, certo? Lado direito, câmera, as câmeras do drone, as duas, tanto a grande angular, quanto a telemédia, elas fazem 48 megapixels, tiro a foto em RAW e JPEG, ou só o JPEG, ou só RAW, ou RAW e JPEG, 48 megapixels, top, né? Bom, aqui é o liga e desliga do controle, vamos ver mais para cá, o legal que eu achei, esse botão aqui de fotografia, é que ele é igual a câmera mesmo, você segura, ele faz o foco, você clica, e ele faz a foto, então ele tem dois, dois estágios, você segura, para fazer o foco, e clica para tirar a foto, igual a câmera mesmo, no audio de vídeo não, audio de vídeo você aperta, ele já vai, já vai direto, lado esquerdo aqui, é o botãozinho do gimbal, Para baixar e levantar o gimbal, e aqui é o zoom, um desenhozinho das antenas aqui, bem legal, vamos ver atrás dele, atrás dele tem dois botões customizáveis, C1 e o C2, onde fica encaixado os controles, e onde sai o som, e a ventoinha, um dissipadorzinho de calor, com certeza esse controle também tem ventoinha, tem uma portinha para cartão de memória, e o cabinho de carga, e de atualização do controle, vou ligar ele aqui para você ver, como qualquer DJI, você tem que apertar e segurar, ele já vai ligar, já começou a fazer um barulhinho de ventoinha, vai abrir o DJI Fly, que já vem instalado nele automaticamente, você não precisa instalar nada, eu vou botar a bateria do drone, para dar uma carguinha aqui rápida, para ativar ela, e eu já consegui ligar o drone no controle, vamos desligar, apertou, segurou, ele desliga, vou deixar ele aqui do lado, vou botar o Ruby de bateria, essas baterias aqui, são bem grandonas, vou tirar outra aqui também do drone, é fácil tirar a bateria, tem dois botãozinhos, você aperta os botões, e puxa, e a bateria sai com facilidade, aqui é a portinha de, onde você coloca o cartão de memória do drone, e também pode carregar ele por aqui, se você não tiver um Ruby de carregador, ele pode ser carregado por aqui, e serve como uma atualização, isso aqui é a saídinha de ar dele também, como essas duas daqui, o drone está bem bonito, o design dele está top, vamos botar essas baterias aqui, para dar uma carguinha, está aí, conectei meu Power Bank ao Ruby de bateria, vou ligar o Power Bank, você vai ver que ela não vai começar a carregar, porque elas estão desativadas, para começar a carregar, você tem que apertar aqui, o Power aqui do lado, que aí elas começam a carregar, e ativaram, agora elas já estão funcionando, e vai receber carga normalmente, beleza? Eu vou parar aqui, porque esse Power Bank não vai aguentar quase nada, uma novidade agora nesse carregador aqui, é que ele tem uma função super mega inteligente, vamos supor, essa bateria aqui, é a que está com um pontinho, e essas duas daqui, está com um piscando, e um aceso, está em stand by, se eu quiser jogar a carga dessas duas, para essa aqui completar um pontinho, fazer o voo completo de 46 minutos, é só pressionar o botão, e ficar segurando, que ele começa a jogar a carga dessas duas, para essa bateria aqui, e enche ela toda, você fica pronto para o voo, top, né? Muito bacana, né? Então vamos lá, deixa eu tirar aqui, soltou a bateria, deixar ele aqui para o ladinho, e vou encaixar aqui no meu drone, tem uma posição certa de encaixar, você vê que tem uma ranhura aqui, está lá, encaixou, é muito fácil, só apertar aqui, pronto, já está encaixada, já coloquei meu cartão de memória também no lugar, está lá, cartão de memória no lugar, vou ligar o meu controle, e vou ligar o drone, segurou, apertou, apertou, segurou, ele vai ligar, para agilizar, já fiz meu cadastro aqui, eu tinha uma VIC Pro, fiz uma atualização para o R3, e já está aqui, ele na tela média, na grande angular, ele tem uma distância mínima de foco, por isso que ele está, está meio que sem foco, está vendo? Mesmo eu, vou mudar para a foto aqui, mudei para a foto, se eu segurar, ele tira uma foto de uma vez, mas se eu ficar segurando, ele tenta pegar o foco, sem tirar foto, com uma câmera mesmo, repara que ele está focando aqui atrás, mas aqui não está focando, ele tem que ter uma distância mínima para focar, ainda não está focando, vai focar lá atrás, no computador, mas aqui está muito próximo, vou chegar um pouquinho para trás, deixa eu ver se eu consigo chegar para trás, um pouquinho aqui, agora pegou o foco, nesse modo fotografia aqui, ele desligado, eu não consigo mexer no zoom, zoom não suportado no modo atual, mas eu consigo mexer o gimbal, vai ver que ele olha bem para cima, eu vou levantar, você vai ver aqui, o meu led com softbox, e o controle na minha mão, vou fazer de novo, porque eu apertei o botão C1, ele olha bem para cima esse drone, top né, para baixo, para frente, a bagunça ali do computador, ele tem uma funçãozinha, no C1, se eu aperto o C1, ele vira a câmera para baixo, isso já vem configurado normal, se aperta o C1 de novo, ele vira para cima, o C2, vou ver o que é, o C2, ele liga a luz auxiliar, mas a luz auxiliar, só vai ligar, quando ele estiver em voo, ele parado assim, ele não vai ligar a luz auxiliar não, aí vamos lá, ligar o drone, posicionou os dois controles, para baixo, ele já começa a funcionar a elça, só que como eu estou dentro do quarto, para evitar esse acidente, com o drone, eu vou desligar ele, só posicionar para baixo, ou segura para baixo, para desligar, ou bota de novo para baixo, para desligar, eu gosto de botar para baixo, forçar o pouso, ele desliga sozinho, está aí, está desligado, para desligar a mesma coisa, apertou, segura, ele vai desligar, desligou o drone, o controle é a mesma coisa, apertou, segura, e o controle de liga, e é isso aí, que vem na caixa, Flymore Combo, com a bagzinha, e mais alguns acessórios ali, de carga, que é o ruby de carregador, o cabo de carga, e a super bag, da DJI, vou botar aqui, está aí, e aí, Música Então, fala pra mim o que você achou desse super drone da DJI Com duas câmeras, uma 24mm grande angular, 1.7 de abertura E uma telemédia de 70mm com 2.8 de abertura Muito top, né? Vou botar ele pra voar, pra fazer mais uns testezinhos com ele E testar ao máximo a capacidade desse super drone da DJI O Air 3 E esse controle aqui com tela, o RC2, tá muito top, né? Com a novidade, né? Agora o óculos 5.4, né? O A4, que promete até 20km de alcance É coisa pra caramba, né? Pra você que não é inscrito no canal, já se inscreve no canal Deixa seu like, dá aquela moral E até o próximo vídeo Um abraço! Fui! 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 O que é isso?